Música 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 Cá estamos com mais um Sintonia E dessa vez eu posso confessar para vocês que eu sei bem pouco do que nós vamos tratar hoje Eu sempre procuro assuntos no nosso programa que possam acrescentar algo na vida de alguém Se uma única pessoa se sentir tocada pelo conteúdo do meu entrevistado, da minha entrevistada Eu já estaria cumprindo a minha missão Nós estamos no Sintonia já somando mais de 200 programas E eu desafio sempre que as pessoas procurem um deles que trouxe uma má notícia Não tem Porque má notícia, vamos combinar, todo mundo não aguenta mais E esse programa, ele tem a característica de trazer assuntos inéditos, como é o de hoje E também fazer com que quem assiste um, vai querer assistir mais um, um outro assunto Porque sempre soma E somar o que nós procuramos Porque dividir já está cheio de divisão no mundo, né? E eu trago hoje uma pessoa que eu conheço há pouco tempo E eu diria assim, quando você encontra alguém e existe uma atração empática Não é muito prazer em te conhecer É... Oi? Prazer em te encontrar de novo Porque foi uma empatia muito grande A gente se conheceu através de uma outra live que fizemos E ela acabou assim, já vindo fazer uma consulta comigo Porque eu gosto de conhecer o assunto que eu vou tratar Eu achei o máximo E é por isso que eu estou trazendo hoje a Lucila Maia Pra falar com vocês Lucila, vem pra cá Esse cachorro é bem no meio Tem dois cachorros aqui, tá? Que minhas netas largaram os cachorros por viajar Tudo bem? Tudo bem, Beth, você? É... Muito feliz com a sua presença aqui Quer falar um oi pros nossos internautas? Oi, gente Muito prazer em estar aqui com vocês Eu agradeço a audiência E é uma honra aqui pra você, Beth É... Eu acho que assim, uma troca boa, sabia? Porque você vem falar de coisas que as pessoas nunca ouviram E eu me beneficio do seu conhecimento Não tá bom? Sim, é muito bom E você pode partilhar a sua atividade, né? Sim A Lucila Maia... Eu precisava, assim, ter muitas folhas pra falar dela Eu vou resumir, tá? Ela é artista visual formada em artes com pós-graduação e cinema E em psicofedagogia pela FAAP Ela estudou na escola livre de cinema e vídeo Sim Eu toda hora pergunto porque eu não gravo isso E o Nesp Pesquisadora, escritora, fez direção de arte em curtas metragens e videoclipe musical Além de ter atuado em alguns filmes Que eu vou depois querer até assistir, né? Participou de exposições de arte e por eles recebeu vários prêmios Fundou essa parte do Acho Bárbara, uma ONG Pra levar o ensino da arte para crianças e adolescentes em situação de risco E esse trabalho foi reconhecido pelo Instituto Ayrton Senna Como sendo um dos três melhores no Brasil Então percebam que eu tenho uma pessoa aqui de atitude e gente que faz Não é? É Rasgando a cena aqui pra mim entrevistar E na adolescência, a Lucila acabou, assim, se conectando com a espiritualidade Que é uma coisa que, se você ainda não se ligou à espiritualidade Ainda você tem tempo e o faça Porque quando a gente tá ligado ao lado espiritual Sai dessa materialidade plena que inunda a gente O nosso coração se sente acalentado Então não tem solidão, não tem esse desespero As coisas se resolvem É ou não é? É Muito importante É muito importante Bom, e aí ela foi estudar física quântica e muitos outros cursos Entre eles, ela foi se desenvolver junto ao triângulo sistêmico Que é o tema da nossa entrevista de hoje Triângulo sistêmico, eu nunca ouvi falar sobre isso Já passei por uma consulta com ela, achei super interessante Falei, ó, isso precisa estar na sintonia E parece que pra ela tá funcionando pra caramba E pra mim, já começou a funcionar Depois eu conto pra vocês como Além disso, ela hoje atua numa multinacional Onde ela encontrou eco Por se conectar com a filosofia da empresa Que é a Mary Kay Que é uma empresa que leva e eleva a autoestima das pessoas Correto? Sim, tá bom, né? Pra apresentar a minha entrevistada de hoje Lucila, conta pra nós, em poucas palavras Olhando pros nossos internautas O que seria triângulo sistêmico? É, bom O triângulo sistêmico, ele é uma tecnologia antiga Dos antigos povos, chamados Kemetes, né? Que vem lá do antigo Egito Quem criou esse trabalho e essa terapia É uma terapia, né? Foi o Rex Thomas Do Instituto Rex Thomas Ele fundou também o Terapeuta Sem Fronteiras E é uma tecnologia maravilhosa Porque trabalha com o campo quântico Então trabalha com as frequências Porque tudo é frequência Uma casa tem uma frequência Um objeto tem uma frequência Nós temos uma frequência Nós estamos numa frequência Aliás, perfeita Sim, perfeita Perfeita E olha só que linda Até as cores, né? Não, eu tô olhando assim Atrás de você Atrás de você tem cores Que batem bem no que eu tô vestindo E você vê assim Essa cor que você tá É uma das que eu mais amo Então tá tudo certo, né gente? Olha que incrível, tá vendo? Então toda essa conexão Porque no campo quântico Tudo está conectado, né? E o triângulo sistêmico É essa tecnologia Que o objetivo é Resolver e solucionar Problemas de vida E relacionamento Através do campo quântico E da frequência do campo O campo quântico Desculpa que eu vou fazer Umas perguntas À medida que você fala Ele tá relacionado Ao nosso campo eletromagnético ou não? Sim Ele tem Hoje é chamado de física quântica Que é o campo eletromagnético Porque tudo é onda e vibração Então a luz é informação E o som é vibração E o campo quântico Ele tem a luz Que é a informação E a vibração Então são as ondas eletromagnéticas E cada pessoa tem Cada objeto Enfim, animal Ser, ambiente Tudo tem o seu campo quântico E é por isso que, por exemplo Às vezes a gente conhece uma pessoa E aquilo lá pode nos desconfortar É porque o campo quântico dela Não tá batendo com o da gente? Tem alguma coisa a ver isso? Muitas vezes Se você não se conecta com a pessoa É porque talvez você Tenha alguma coisa Em você também Que tá ali Desajustado Então no triângulo sistêmico Tudo isso é ajustado E não é ajustado É aqui O triângulo É a forma De mais interatividade Dentro do campo E quando ele é ativado Então a gente trabalha Com essa tecnologia E faz o ajuste No campo universal Então é uma coisa maravilhosa Significa que aqueles Emaranhados Que a gente tem Mentais E do próprio Sei lá Se tem alguma coisa a ver Com outras vidas Tem ou não Traz alguma coisa De outras vidas Tem As vidas As vidas são paralelas Porque tudo tá acontecendo Ao mesmo tempo Agora E com as vidas paralelas Em outros momentos Em outro espaço E tempo Elas se conectam Quando a gente começa A entender isso Aí a gente tem Essa interatividade E a gente consegue Trabalhar melhor com isso Porque tudo é questão Do pensamento também Então são vários detalhes Na nossa vida Que a gente não compreende Mas que no momento Que a gente começa A compreender Tudo se soluciona Muito bem Agora Eu já vivenciei Com você isso Mas o nosso internauta Não sabe Como é que é Essa consulta Do triângulo sistêmico Explica pra gente Aquela coisa da corda Como é que funciona A sessão Por favor Tá Como eu falei pra vocês Tá ruim pra você A alfada Não, tá ótimo Tá bom? Tá tranquilo É que eu gosto de me mexer Então eu vigo A vontade A vontade É bom que a gente Sinta-se em casa Porque nós estamos em casa É uma delícia Estar aqui na Bete Vocês não imaginam É uma honra A energia quântica Aqui tá boa? Tá ótimo Então tá bom Então conta Como é que é a sessão Como é que é a sessão Pra gente Funciona assim A pessoa faz uma consulta E aí eu faço O formato do triângulo Com uma corda Uma corda boçante Não é uma cordinha É uma corda mesmo Eu sou formada pelo Rex Thomas Então eu posso aplicar essa técnica Porque como a Bete falou Eu sou artista Eu faço Trabalho com a Mary Kay Então assim Todos esses meus aspectos Eu trago pra isso Com o objetivo de ajudar as pessoas E ele funciona assim É uma corda que a gente coloca no chão No formato exato De um triângulo Aí a pessoa fica de um lado Como a pessoa que tá sendo A pessoa que vai fazer a consulta Pode chamar de paciente É, seria um paciente É A pessoa que quer ali Fazer a consulta E eu fico no meio Como condutora Tem o outro ponto do triângulo Que é o receptor da frequência Que vai receber a frequência Daquilo que o cliente quer solucionar A queixa É, o que ele quer solucionar O que ele não tá compreendendo E tem a outra ponta do triângulo Onde fica um observador neutro Então o que essa pessoa não está compreendendo Quando o triângulo é ativado Ela vai conversar com essa frequência Pode ser a frequência de uma casa Pode ser a frequência de um animal de estimação Pode ser a frequência da própria essência da pessoa A essência pode ser a frequência de uma pessoa Que já não está mais nesse plano Que já foi Então pode ser qualquer frequência Porque como eu disse Tudo é uma frequência E a pessoa vai começar a fazer perguntas E ali no triângulo Todas as respostas vêm à tona Porque todas as respostas estão no campo quântico E depois a gente fecha o campo E eleva essa frequência para ser resolvido no universo E por exemplo Para que você seja uma receptora Você tem que ter alguma habilidade Ser sensitiva Alguma coisa assim Ou qualquer pessoa pode fazer esse curso E aprender essa técnica Pode Qualquer pessoa pode fazer esse curso Porque todos nós Não precisa ter evidência Ser sensitiva Nada disso? Não Porque todos nós temos a capacidade E esse poder Isso é muito bacana É mesmo? É Nossa, já estou interessada em fazer o curso Gente Pode fazer O interessante do programa Sintonia É que eu trago aqui sempre assuntos Uns desconhecidos Outros que eu já conhecia Mas todos eles Eu fui fazer o curso Seja de gêmeo desvanecido Que eu aprendi A descobrir que eu era uma gêmea sobrevivente Constelação familiar Barra de axis Teta healing Números de gravovoi Tudo isso são ferramentas de autoconhecimento E esse triângulo sistêmico Eu já estou super interessada Parece que você fica uma semana Em São Roque É uma semana lá no retiro espiritual Do Rex Thomas Lá em São Roque E aí você Ali você fica se curando Porque nós temos muitos pensamentos Muitas crenças limitantes Que não deixam a gente enxergar O nosso poder interior E aí com essa cura Você pode ir aplicando E fazendo E você Por exemplo O testemunho De que funcionou com você? Comigo funciona E funciona com todas as pessoas que eu faço É uma coisa incrível É mesmo? Você tem alguma história para contar para a gente? De alguém que você fez o triângulo E se teve uma reação no universo? Sim Tem um resultado bem interessante E o resultado Ele sempre é imediato Ah, ele é imediato? Então não é uma coisa que vai demorar um tempão Para solucionar Não Soluciona imediatamente Uma pessoa que eu fiz Que é uma amiga Ela estava com um problema com o pai Então era um relacionamento ali entre a família E ela estava muito triste Aí eu fiz o triângulo sistêmico com ela E depois de uma semana Ela voltou para a casa dela Porque ela tinha saído de casa Ela sentiu a vontade de conversar com o pai Porque quando eu fiz o triângulo Eu falei para ela várias vezes Rezo uma ave maria Rezo uma ave maria Você recebe essa informação de algum lugar? Sim, a frequência Quando eu chamo a frequência Do objeto, da pessoa, do ser, do animalzinho É a frequência que está falando através de mim Não é nada de incorporação, de espírito Não é nada disso A gente precisa ter muito consciente Que é a frequência Porque tudo tem frequência Então, aí eu chamei a frequência do pai dela E o pai dela foi falando através de mim O pai dela é vivo Você pode chamar também a frequência de pessoas que já foram A gente já está nesse plano, né? Não E aí, inclusive, o que aconteceu foi isso Ela fez, depois de uma semana Ela lembrou do que foi feito no triângulo E ela resolve Maria E ela foi conversar com o pai dela Imediatamente eles se entenderam Abriu tudo Harmonizou ela com o pai dela O irmão dela Depois ela com a irmã dela E até hoje Eles estão em paz Estão em paz Estão em paz Estão muito tudo Muito maravilha E é interessante assim Como com tão pouco A gente acaba conseguindo muito Porque uma sessão já conseguiu fazer isso? É, em uma sessão Por isso que é uma coisa muito bacana É uma coisa rápida Prática E você não precisa se preocupar Porque muitas coisas nos limitam Por causa do nosso pensamento Então, as crenças limitantes Os bloqueios, né? É, os bloqueios Você acha que você não pode conseguir isso Que você não pode conseguir aquilo Aquilo está difícil O relacionamento com a pessoa está complicado E muitas coisas não tem uma explicação palpável Mas quando você começa a entender Que as coisas são resolvidas no universo E que você tem esse poder de harmonização dentro de você Porque é só você se entregar para isso Aí pronto, as coisas se solucionam Não tem... E isso é uma notícia maravilhosa Porque às vezes a pessoa fala Isso não tem solução Tem solução E eu gostaria de citar Se você me permite Eu gosto muito de duas frases Uma do Dalai Lama E uma do Gandhi O Dalai Lama fala o seguinte Se você tem uma preocupação E ela tem solução Não se preocupe Porque ela tem solução Então você percebe Que através do triângulo Você pode solucionar Se você tem uma preocupação E ela não tem solução Também não se preocupe Porque ela não tem solução Não faça nada Quando você cruza com uma técnica Uma ferramenta de cura Que vai abrir a sua mente para isso Melhor ainda Sim Não é? Com certeza E a outra frase que eu gostaria de citar Porque eu acabei de falar do Dalai Lama A do Gandhi é o seguinte Se você está ao encontro da verdade No caminho do amor Você não tem o direito de se preocupar O que a gente precisa É buscar ferramentas de autoconhecimento De expansão da consciência E pelo que você está falando O triângulo sistêmico Ele traz uma expansão de consciência Não traz? Sim Nós estamos passando esse Nós estamos acelerados Nessa questão da expansão da consciência E tudo que a gente puder fazer Para expandir a nossa consciência É melhor para nós Porque uma pessoa curada Ela cura várias pessoas No seu caso Você fez a sessão com uma pessoa E reverberou na família É Nossa, isso é incrível Tem outra coisa, Beth Que é assim A questão da espiritualidade Ela está em nós o tempo todo Espiritualidade é quando você está fazendo Uma comida para a família É quando você está na sua casa É um cachorrinho que está aqui Não, gente Nunca fiz uma pessoa E você faz um carinho Não, mas é energia também aqui Então a espiritualidade Quando a gente entende isso Ela não está em um lugar Ela está dentro de você Em tudo o que você faz Com esse amor O amor é um sentimento abstrato Mas quando você traz Aquela alegria dentro do seu coração Aí você reverbera essa vibração No campo Isso você cria Novas coisas para você Uma nova vida Uma nova consciência Que é fundamental E eu ouvindo aqui A minha entrevistada falando Eu olho para ela E lá no fundo tem uma parede Claro, não é essa aqui Eu estou vendo só a aura E a sua aura Ela não é uma aura De um centímetro clara Ela deve ter Os quatro, cinco dedos Que eu estou vendo Ao encontro daquela parede lá Porque ela é uma pessoa iluminada Olha que legal Gente, isso aqui está demais Agora eu quero saber Como é que o triângulo Entrou na sua vida Estava tudo bem na sua vida Ou estava mais ou menos Olha, claro que todos nós Temos dificuldades e problemas Então também Desafios Vamos trocar por desafios Isso, é verdade Desafios, né? Então a gente tem desafios Para superar E eles são muito importantes Porque eles nos fazem crescer Então eles vão levando a gente Para frente, né? E aí eu desde pequena Eu sou ligada com a espiritualidade Não ligada à matéria Enfim, né? Tudo isso E foram apresentados Em outros momentos da minha vida Algumas ligações Mais profundas com a espiritualidade Só que eu não entrei tanto Nelas Agora não Agora a coisa foi acontecendo De uma maneira Parou de resistir É, porque foi assim Uma explosão De ferramentas Esse conhecimento A pandemia Foi uma coisa assim Para mim Que eu Eu sei Que é triste Muitas pessoas estão sofrendo Mas foi na pandemia Que eu aprendi A me desconectar Do sofrimento Porque se a gente ficar No nosso No sofrimento A gente não consegue enxergar Porque a nossa visão física Enxerga 3,6% E a nossa imaginação Ela enxerga muito mais Nossa, que dado importante Que você está dando aqui Então tudo que existe A nossa volta Nós podemos enxergar E podemos mudar Essa realidade Tudo parte Do nosso pensamento E o triângulo sistêmico Olha que dado interessante O triângulo sistêmico Ele vem Das sete leis universais Mais antigas Que são As leis herméticas Que Hermes Que ele escreveu No livro Cabailongo Então Eu conheci também Uma filósofa Que é a Lúcia Helena Galvão Fiquei escutando os vídeos dela E aí muitas fichas Começaram a cair Então fez muita mudança Na minha vida Graças a Deus E hoje você ajuda Mais e mais pessoas Sim, ajudo mais pessoas Essa é uma pergunta Para o fim da nossa entrevista Porque eu já percebi Que você está Na sua missão E me fala uma coisa Você disse que fundou Uma ONG Fala rapidamente Dessa ONG Porque ó gente Eu vejo o tempo que voar E não vai dar Para eu falar tudo com ela Você montou uma ONG Que traz as crianças Para a arte Como é que foi isso? Sim Eu fundei uma ONG Chamada Associação Cultural Constelação Porque E aí Hoje Eu entendo Que tem a ver também Com a filosofia Do triângulo sistêmico Enfim Com tudo isso Que são essas coisas Que a gente não explica Andando Eu gosto muito de festa E andando Na rua Voltando de madrugada Eu vi uma menina Pedindo dinheiro De madrugada Na rua No frio Então Como não se sensibilizar Com aquilo E uma outra Depois escreveu Num projeto social Onde eu trabalhava Ela escreveu Quero ser artista A vida inteira Aí eu olhei para o céu E perguntei Meu Deus Por que que alguém Não faz alguma coisa Por que que alguém Não faz alguma coisa Aí eu falei Por que que eu não faço? Porque a resposta é imediata E aí eu fundei Uma associação Para levar arte Para as crianças Que moram em situação De risco Que moram nas favelas E levei a arte Para as crianças Junto com uma equipe Maravilhosa Então por isso A gente foi reconhecido Pelo Instituto Herto Sena Por outros O que você fez Com essas crianças? Ensinou a pintar? O que foi? Olha Nós ensinamos Tudo o que a gente podia Que bom Aí você volta a ver A gente ensina Através da arte Também a gente aprende Um novo olhar É uma filosofia de vida A arte Então as crianças Começaram a ver o mundo De uma forma diferente Tivemos muitos resultados Positivos também Tem jovens Que saíram De caminhos incertos Sontuosos Para entrar Conseguir trabalho Viajar o mundo Tem um que viajou Mais de 47 países Hoje trabalha Numa multinacional Então assim Foi um resultado maravilhoso Eu acho que A questão principal É você acender É fazer Riscar o fósforo É, riscar o fósforo Fazer acender Aquela chama Que tem dentro da pessoa Que muitas vezes Está ali apagadinha Porque tem muita Sombra do lado Tem muita coisa Que você não consegue identificar Muitas coisas Que as pessoas Vão colocando em você Muita coisa Que não é sua Que você vai absorvendo Vai absorvendo E muitas vezes Você não sabe O que está acontecendo Então Quando a gente Tem mais clareza De tudo isso Quando a gente Vai percebendo Como essa espiritualidade E como as coisas Funcionam no campo Aí você consegue Trabalhar com isso Quanto mais a gente Faz pelo próximo Parece que mais A nossa vida Clareia Não parece que assim Ah, isso Eu queria te falar Porque a filosofia Também O trabalho do triângulo sistêmico E que o Rex Trabalha Ele não é brasileiro Mas ele trabalha No mundo inteiro Mas ele mora em São Paulo? Ele mora em São Roque Hoje ele tem um retiro espiritual Lá em São Roque Que é maravilhoso Avisa lá Que eu já estou chegando Recomendo para todo mundo Ele tem um outro trabalho Também Que chama Tem um contato Que você possa passar? Tem, lógico Pode falar então Ah, é Instituto Rex Thomas Rex com H ou com R? R, E, X E o Thomas é com T, H, O Vocês podem procurar No site No Instagram Ah, vou seguir Vou seguir Se ele fala da luz Que eu falei Que a gente clareia Tudo da nossa volta, né? É Eu vou falar da filosofia Porque essa As leis herméticas Falei das leis herméticas Agora vou falar da filosofia Que é o seguinte A filosofia Vem da Do Humbuntu Que é da África Que é assim Eu Eu me vejo Em você Então Quando a gente Consegue entender Que as pessoas Elas são uma extensão De nós mesmos Você Fica sensível Aquilo que a outra pessoa Tá sofrendo E como que você pode ajudar Cada um ajuda Como pode Né? Pra elevar Essa vibração Das pessoas Porque uma das leis Herméticas também Que é Imutável É a vibração Então Quanto mais você vibrar No amor Na alegria Mais você vai ajudar O próximo Se você se conecta Com a tristeza Com a dor Com o sofrimento Você aumenta A sombra E a sombra Também quer isso A sombra Também quer Se iluminar Então você também Pode iluminar A sombra A sombra Então isso vem ao encontro Do livro que eu estou lendo Do Napoleão Rio Mais esperto Que o diabo Ele tem um diálogo Com o diabo Que é a sombra Que é uma metáfora E ali é interessantíssimo Porque fala exatamente Que a sombra Quer tomar conta de tudo Só que você imagina Um ambiente Escuro Se puser uma vela A vela vai estar Iluminando A escuridão Não vai estar iluminando A escuridão Não consegue acabar Com a luz da vela Então se a gente Tiver luz interior A gente acaba assim Expandindo essa luz Ao nosso redor Faz sentido Não vai? Sim Completamente Então é isso que a gente Tem que procurar fazer Você sabe que nós Temos sempre meia hora Eu acabo estourando E falo Não pode estourar Mas é o seguinte Antes que a gente Vá perguntar A sua missão E a sua mensagem Hoje você Atende com o triângulo sistêmico Você parou De mexer com filmes Com a arte Ou você continua? Não Eu continuo fazendo Eu estou fazendo Uma administração de tempo Para cuidar de tudo Tudo está ligado Porque tudo Tudo está ligado No universo Então assim A arte É para elevar A autoestima O triângulo sistêmico Também é para fazer Eu sou consultora Estou indo para a diretoria Da Mary Kay Porque eu venho trabalhando Também com esse resgate E essa filosofia De empoderamento feminino De trabalhar Autoestima Autoestima Então está tudo Tudo ligado Uma coisa na outra E eu estou fazendo Administração de tempo Então eu atendo Com o triângulo sistêmico Eu estou estudando muito Sobre os produtos Da Mary Kay Porque está fazendo Muito bem para mim E o que faz bem para mim Eu vou levar para os outros Lógico E é isso Perceba assim Eu sou bem mais velha Do que ela A gente já sabe disso Só que percebo uma coisa Nós já fizemos 40 anos Eu já fiz 40 50 60 E o ano que vem Eu chego nos 70 E o que eu percebo Que à medida que o tempo passa Mais eu vou percebendo Quanto eu ainda tenho Que realizar Quanto eu ainda tenho Libido Não é libido sexual Que tenho também Porque isso faz parte Mas é o libido pela vida Desejo por fazer algo novo Conversando aqui com a Lucila Ela fazendo todas as suas coisas E indo agora Em busca de coisas novas Isso é que nos dá Razão de viver Você chega de manhã Você tem por que acordar Não é? Sim Nossa O que é a depressão? Aquela pessoa que Ah, eu vou acordar para quê? Não tenho nada para fazer Entra na internet Vai ouvir essas pessoas Que ela está sugerindo Vai buscar algo novo Para você fazer Porque é só dessa maneira Que a gente vai abrir Expandir a luz Que existe dentro da gente E quando a pessoa fala Nossa, mas como você faz tanta coisa? Como você dá conta? Eu não consigo fazer nada Aí eu lembro de uma coisa Que meu pai falava Adoro falar isso Se você tiver que pedir alguma coisa para alguém Peça para alguém ocupado Porque essa pessoa ocupada Vai arrumar tempo para atender ao seu pedido Porque se você pedir uma coisa Para alguém que não faz nada Ela fala Ah, eu não tenho tempo para fazer isso E isso é um fato Você já reparou? É, é verdade Eu me sinto nessa missão É poder ajudar as pessoas A terem mais qualidade de vida Porque qualidade de vida Como eu vejo Ela é muito além de você ter Uma casa linda, grande, espaçosa Carro É, carro, bonito Do ano e tal Ela está muito além disso Ela está na nossa alma Ela está dentro da gente Então é de dentro para fora Que a gente vai se trabalhar Porque a gente precisa mesmo ir Se desconstruindo O que foi colocado O que foi colocado na nossa cabeça Desde Eu ia falar É, a gente vai pegando E absorvendo coisas do mundo exterior E muitas vezes a gente se vê perdido A gente pergunta Quem sou eu? Qual que é o meu propósito de vida? O que eu vou fazer? Na verdade as respostas estão dentro de nós mesmos Então assim Quando você entende a sua essência Quando você vai se limpando Se descascando Se desconstruindo Aí você se fortalece Então assim A minha missão é essa É ajudar as pessoas a fazer isso E na arte Eu fiz isso também Sempre a vida inteira Desde criança Eu venho fazendo isso É desconstruir o espaço Para construir o espaço novo Ai meu Deus Falando isso Agora eu adoro frases Adoro Já me parou Eu adoro frases Você está falando uma coisa Que eu li recentemente de Picasso Que ele diz assim Não há construção Sem uma prévia destruição Então você está falando Eu estou reconstruindo Para você reconstruir Isso significa que você teve que varrer tudo que estava lá Eu pergunto para vocês Dá para arrumar uma gaveta sem tirar tudo? Não Você constrói um prédio sem derrubar tudo que tem ali Tem que deixar o terreno Se você vai fazer um pasto Você não tem que ter rubar árvores Infelizmente tem Mas é assim que funciona Então a desconstrução Ela precede uma construção E é o que você está falando Reconstruir É porque você foi atrás de algo novo Então olhando para o nosso internado Fala E é incrível Porque quando você desconstrói Mas você desconstrói de um jeito Assim Tudo que está à nossa volta Você desconstrói de um jeito Soltando Porque muitas vezes a gente não entende o que é soltar Então soltar no campo Desapegar das coisas Quando você solta Você está abrindo esse espaço novo Então é isso muitas vezes que a gente não entende E tem uma frase muito incrível Que eu vou falar do Paul Klee Que é o seguinte O invisível torna visível Muitas vezes também a gente não acredita na nossa imaginação Então você pode imaginar tudo Porque tudo está no universo E quando você consegue entender que você pode imaginar tudo Você co-cria as coisas aqui no universo Então aqui No espaço que estamos hoje No espaço atual Então é muito interessante isso também Porque você vai se libertando dessa matéria E você leva para a imaginação O próprio Einstein já dizia Que imaginação vale muito mais do que conhecimento E às vezes a gente sofre por tantas coisas Que a gente acha que vai acontecer E nem acontece Então se a gente tem o tempo Para pensar em coisas que a gente não quer Vamos trocar isso Para pensar em coisas que a gente queira E criar esse termo que ela fala É muito bonito Co-criar Crie na sua imaginação aquilo que você deseja Ao invés de ficar ruminando problemas Não é mesmo? E o pensamento Tem um escritor que eu gosto muito também Que é o Joseph Murphy Adoro Ele fala que o nosso subconsciente é uma terra virgem Então se você plantar ali alho vai nascer alho Se você plantar morango vai nascer morango O que que significa? Se você plantar pensamento negativo vai crescer E se você plantar o positivo é o positivo que vai crescer E nós somos responsáveis pelo pensamento Alguém mais manda no seu pensamento? De jeito nenhum Isso é maravilhoso Porque isso está ligado com uma lei hermética Que é a lei da polaridade Que ela é mutável Essa lei diz o seguinte Existe de um lado o ódio e do outro o amor E eles estão na mesma linha Então dependendo da sua vibração Ou você fica no ódio Aí você vai caindo a sua frequência Ou você fica no amor e vai elevando Entendeu? Então assim Se você ficar no amor e elevar A sua frequência vai aumentar E o campo vai te trazer tudo de novo Coisas melhores O rancor A má água A má água Que fica no coração Tudo isso atrapalha Ó Vocês percebam que eu vou terminar a minha entrevista Mas eu vou alugar ela um pouquinho Porque ela tem muito conteúdo de gente É delícia conversar com a Lucila aqui Fala uma mensagem curtinha dos nossos internautas Que mensagem você daria pra eles? Por favor Você já até falou bastante sobre isso Eu vou falar O que eu vou falar? Vou falar assim Acredita em você Porque você pode É uma frase da Mary Kay Ah, é? Que ela fala Você pode Então se você falar que você não pode Você não pode Se você falar que você pode Você pode E tudo que você pedir pro universo O universo te diz sim Tá? Então cuida com seus pensamentos E com as suas palavras É isso Eu acho assim Quando a gente emite um pensar É a mesma energia que você emana Para um pensar negativo Então pra que eu vou falar assim Não quero ser gorda Se eu quero ser magra Então vou falar Quero ser magra Sim Não quero esquecer o guarda-chuva Vou lembrar de pegar o guarda-chuva Aí você cria a situação daquilo que você quer Cuidado Da PNLs Cuidado com os seus desejos Porque eles podem se realizar Gente Aqui é só coisa boa E você pode falar assim Olha a Bete Você pode falar assim Quando você quer criar algo Você fala pra você mesmo Eu sou magra Então você já se visualiza naquela situação E aí toda vez que você for fazer algo que vai te engordar Você fala Eu sou magra Então você já tá preparada pra não engordar Que delícia Infelizmente O cachorro também tá se despedindo Gente Eu de vó Hoje eu estou acolhendo as duas cachorrinhas Uma de cada letra Peço desculpa pelos latidos Eu não quis interromper a nossa entrevista Vou deixar aqui o meu agradecimento Lucila Foi muito gostoso ter você aqui Uma aquisição na minha vida Já vai fazer parte Todo final de ano eu escrevo lá Essa pessoa foi importante Ela já tá na lista E obrigado por vocês que nos ouvem Se você gostou Esse programa fica no Youtube Para sempre Toca lá o sininho Faz um comentário Compartilha Porque se é boa notícia É o que nós temos que espalhar Ficar espalhando coisa ruim Não vai levar a gente em lugar nenhum Ao passo que trazer um assunto Como o Triângulo Sistêmico E uma pessoa tão rica internamente Com um campo quântico Tão assim Nossa Iluminado Eu só tenho pra te agradecer Eu agradeço muito a você Agradeço a todos Foi uma delícia Não foi? Foi ótimo Conversar com vocês Adorei E se vocês quiserem Tá aí O meu cuidado Tá aí O telefone dela apareceu Atendimento Triângulo É uma consulta maravilhosa E pode acreditar Funciona Beijo A festa não é que nem Tchau gente Até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti